O meu era não é um era de brinquedo O meu era não é um era de papel O meu era não é um desenho animado Igual aquele que assisti na TV O meu era não gosta mais para negar Nem ensinar-se como força e poder O meu era não se disfarça em nada Nem se esconde atrás de uma TV O meu era não é um poderoso Ele é mais forte que o super tem É só o homem que me aparece Vem rapidinho pra me socorrer O meu era não é um poderoso Jesus é meu era O meu era não é um poderoso Nem se esconde atrás de uma TV Jesus é meu era não é um poderoso Jesus é meu era não Jesus é meu era não Oh, meu dia, eu vou cantar 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 Aplausos